Nesse vídeo eu vou te mostrar três ideias incríveis de artesanatos usando tampas diversas. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vindo ao canal Compartilhando Arte. Vou começar com a ideia mais fácil. Pegue uma tampa de tinta em spray e cole sisal em toda a parte externa como eu mostro no vídeo. Depois, corte dois pedaços de cinco centímetros de sisal e cole nas laterais para sugerir duas alças. Em seguida, coloque argila. Essa é utilizada para arranjos florais e para artesanato e introduza flores artificiais, como mini rosas, cactos ou suculentas. Use a sua criatividade para decorar essa mini cesta com o que você tiver na sua casa. Também acrescente esse suporte de plástico para colocar recados ou fotos. Se não tiver igual a esse, pegue um arame e enrole com alicate. Você pode usar essa mini cesta para decorar a sua mesa de trabalho ou para mesas de festas de casamento ou bodas, com estilo mais rústico. Se quer outras sugestões de artesanatos com tampas de garrafa, veja esse vídeo que está aparecendo nos cards. Para a próxima ideia, eu me inspirei em vasos que eu vi no Pinterest, com flores naturais. Achei esses vasos bem divertidos e modernos. Resolvi fazer a minha versão mini, utilizando tampas de garrafa pet. Passe cola na parte externa da tampa e utilize massa de biscuit branca para modelar a cabeça, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Achei esses vasos bem divertidos, como eu mostro no vídeo. Na cabeça, acrescente uma bola de massa que será usada para espetar pequenos ramos de folhas e mini flores de biscuit. Corte pequenos pedaços de arame para dar sustentação entre a cabeça e o tronco e entre o tronco e os membros. Para fazer os braços, faça minhocas de massa e una com a cola branca e arame no centro. E você pode dar o movimento que você quiser, basta mudar os braços e pernas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Essas flores você encontra em lojas de artesanato e são bem baratinhas. Achei melhor dividir as flores e colar uma por uma. Gostei tanto de fazer esse boneco que eu resolvi fazer mais dois com poses diferentes. É só seguir a mesma lógica do primeiro e só mudar o tronco e os membros conforme seu gosto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Use um tubo de cola quente para demarcar as pernas. Eu vou fazer um pequeno elefante decorativo. Não tem nenhuma dificuldade, basta seguir o passo a passo do vídeo. Enquanto isso, vou te falar por que escolhi fazer um elefante decorativo. Eu nunca fui a um circo, mas já ouvi dizer que esses animais, antes de entrar em cena, ficam presos, quietos, contidos apenas por uma corrente que segura uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no chão. O curioso é que essa estaca é só um pequeno pedaço de madeira e mesmo que a corrente seja grossa, esse animal não foge, apesar de ter capacidade e muita força. Mas por que isso ocorre? A resposta é que ele foi acorrentado desde muito pequeno e apesar de todo o seu esforço, não conseguiu se livrar. Dia após dia teve suas tentativas frustradas até que aceitou seu destino. Ficar amarrado à estaca com seus movimentos limitados esperando a hora de entrar no espetáculo. Isso me fez pensar em quão poderosa podem ser as crenças limitantes que você ouve desde pequeno e que com o tempo acredita que elas te representam e que você tem o que merece. Então, você vive uma vida se auto-sabotando, aceitando migalhas de atenção por achar que não é digno de receber amor verdadeiro. Pois saiba que você é sim capaz de superar seus problemas e de se livrar de amarras psicológicas e emocionais. Você é mais forte do que imagina. Questione-se a respeito das coisas que te incomodam e pense o que pode fazer para mudar. Veja tudo o que você já realizou na vida e ouse sonhar novos projetos. Nunca é tarde para recomeçar. Se necessário, busque ajuda profissional. Só não aceite permanecer nesse língua existencial por mais tempo. A vida é curta e Jesus mesmo disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Esse elefante aqui está livre e serve para te lembrar que você é forte o bastante para superar seus problemas. Confie em Deus e não deixe que o seu passado ruim determine o seu futuro. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!